Música Solve, solve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano Vocês estão aqui no canal CrisGamer e estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira Comandando Preston Nord End e hoje é um episódio muito especial né pessoal? Episódio em que tem muita janela de transferências, muita coisa vai acontecer e vou falar um negócio aqui pra vocês Viu galera? Pode ter muita mudança e aí uma polêmica que começou a surgir aí no campo de comentários né? Se a gente poderia vender principalmente aqui os dois jogadores de maiores destaques aqui do nosso time né? Que é o Alex Scott O'Barrell e aí né pessoal? A nossa diretoria já prevendo que vamos receber muitas propostas O Alex Scott né pessoal? Pra quem tá acompanhando a série aí desde o início foi um garoto em que a gente vinha observando né? Jogador do Bristol City chegou aqui no nosso Preston, vestiu a camisa, assumiu a titularidade do time E hoje em dia podemos dizer que é um dos principais jogadores do time né pessoal? E aí no final da temporada né? Depois de uma belíssima temporada de Premier League em que a gente conseguiu cumprir o objetivo Os três jogadores podemos dizer de maiores destaques do nosso time renovaram seus contratos aqui né pessoal? Eles fazem parte do nosso projeto aqui a longo prazo que é o Alex Scott, o nosso Woodman e o Barrel E aí a polêmica que começou a surgir no campo de comentários aí né pessoal? Seria se a gente fosse vender, se a gente abriria mão né? Dos nossos jogadores E aí galera? A nossa comissão técnica não tem intenção em liberar nenhum dos principais jogadores Mas obviamente né pessoal? A gente sabe que se manter firme aqui na Premier League é difícil Então pra gente se manter bem aqui e conseguir ter caixa pra trazer grandes reforços a gente vai precisar vender né pessoal? Mas aí o que foi acordado com os jogadores foram na renovação de contratos né? A gente colocou aqui multas recisórias no contrato então se o clube chegar e pagar a multa vai levar né pessoal? Porque a multa a gente colocou ali valores que a gente achou viável aqui pro nosso time, pros nossos jogadores né? O Woodman por exemplo tá com uma multa recisória aqui de 45 milhões de libras né pessoal? Obviamente qualquer clube que chegar e pagar esse valor vai levar e o nosso Alex Scott tá com uma incrível multa aqui de 100 milhões de libras galera É isso mesmo o nosso jovem prodígio a gente tem que valorizar os nossos jogadores né pessoal? E hoje em dia a gente vê jogadores aí até com menos talento né? Sendo vendido por valores próximos disso né? Então a gente renovou o contrato do garoto aqui e colocou uma cláusula recisória aqui de 100 milhões de libras no contrato O resumo é o seguinte, qualquer clube que vier chegar aqui e pagar as multas recisórias vão levar os nossos jogadores né pessoal? Mas obviamente a gente não vai vender aqui pra clube rival e não vai vender pra qualquer clube né pessoal? Mas com esse critério aí se quiser pagar vai ter que levar né pessoal? Se quiser levar melhor dizendo vai ter que pagar e não vai ser barato não galera Porque a gente tem que valorizar né os nossos jogadores Eu vou dar um exemplo pra vocês Por exemplo, Declan Rice, jogador que é da seleção inglesa titular da Inglaterra na Copa do Mundo Ele joga no West Ham e ele já recebeu proposta do Chelsea, do Manchester United, do Liverpool, do City E até hoje ele continua no West Ham Por que galera? Times da Premier League eles não negociam facilmente com outros rivais da Premier League Então principalmente adversários aqui da Premier League a gente vai fazer jogo duro galera Não é porque a gente acabou de subir que a gente vai ficar se desfazendo dos nossos jogadores tão facilmente não Então se quiser levar vai ter que pagar Mas tem o outro lado da moeda também né pessoal? A gente sempre vai priorizar a vontade do jogador Se o jogador não tiver vontade no nosso elenco Ele quiser sair A gente vai conversar e aí se a gente receber uma proposta boa Que seja boa pro clube aqui A gente vai liberar sem problema nenhum Porque a gente entende também que o jogador quer dar aquele salto na carreira né pessoal? Mas pra nos proteger né? Então pelo menos os principais jogadores aqui estão com multas recisórias no elenco E hoje a gente tem muita coisa pra falar galera Muita coisa pra fazer E aí já vou adiantar pra vocês que tem muita janela de transferências Começando aqui analisando o nosso elenco Então no episódio de hoje mais friamente com mais calma O que a nossa comissão técnica vem trabalhando duro e firme aqui Nessa janela de transferências pessoal Identificamos aqui principalmente o nosso setor de meio campo A gente tomou muito gol galera? Tomou Mas a gente tem um baita goleiro Tem dois bons laterais promissores E tem uma dupla de zaga boa O que pegou bastante Foi o nosso sistema defensivo principalmente a parte do meio campo E vou mostrar pra vocês que a janela de transferências hoje vai tá movimentada Vou avançar nela aqui E mostrar pra vocês o primeiro jogador que a gente vai atrás aqui Um cara completo Muito interessante Que tá no último ano de contrato aqui do time dele galera E aí pode ser a nossa primeira contratação Meus amigos Vou mostrar pra vocês Que é um baita jogador pessoal A nossa comissão técnica Vinha conversando com ele já há algum tempo É um jogador interessantíssimo Um cara experiente Que chegaria aqui galera No nosso time Pra ser o cara do meio campo Eu tô falando aqui de Tomás Partey Pessoal Jogador aqui que joga no Atlético de Madrid Teve uma passagem apagada pelo Arsenal É aquele volantão pegador Um meio campo de 1,85 de alturas 77 quilos E é aquele típico meio campo completo Galera Meio campo completo Muitas características interessantes Um jogador polivalente ali no meio A característica defensiva dele é muito boa E a gente precisa de um cara assim galera Que chega Veste a camisa E resolve os problemas Porque o Sanson veio na temporada passada Mas ele Realmente pessoal Ele começou bem Depois ele teve uma queda muito grande Não rendeu E o nosso meio campo A gente tem muitas opções Mas a gente vai ceder Alguns jogadores A gente vai negociar alguns jogadores Pra poder ter caixa E viabilizar A contratação Principalmente O grande foco Dessa janela de transferências Vai ser aqui A aquisição de Tomás Partey Pessoal Então bora lá Já vamos iniciar negociações aqui Com o Atlético de Madrid Vai ser A grande objetivo O grande objetivo A grande meta Da nossa diretoria Da nossa comissão Pra essa temporada Vamos ver aqui Se a gente vai conseguir Negociar com o jogador Ganesa aqui Que é muito bom né pessoal Chega aqui com 31 anos 84 de overall No auge ainda Jogando muito Ia nos ajudar bastante Então bora lá Abrir negociações Vamos lá então galera Negociações aqui Com o Simeone Simeone geralmente Faz jogo duro Nas negociações E olha essa sacanagem Né pessoal Olha essa sacanagem O Simeone querendo aqui Roubar uma grana nossa Que obviamente A gente não vai pagar Esse valor né pessoal Até porque Ele tá no último ano De contrato ali Então vamos aumentar aqui O valor da proposta Né Vamos oferecer aqui 24 milhões 250 mil libras Né Porque ele tá no último ano Então eles vão ter que Negociar agora galera Não tem jeito A gente sempre atenta Ao mercado E o Simeone Querendo fazer jogo duro Com a gente né pessoal Então ele tá endurecendo Aqui a negociação Vamos oferecer aqui O valor que ele vale Que é 25 milhões de libras O Simeone é aquele cara Carrasco né pessoal Ele é pelinha Ele fica fazendo jogo duro aqui Mas não adianta Se não der pra gente Fechar negócio aqui agora A gente volta Ele pediu um tempo Pra pensar né pessoal Simeone gosta De fazer jogo duro Então vamos lá Vamos aguardar A resposta dele E vamos ver O que o Atlético de Madrid Nos diz E tá aí então galera Recebemos a proposta Aqui do Atlético de Madrid E é o que eu tô falando Com vocês pessoal Simeone fazendo jogo duro Pediu um tempo ali Pra pensar Mas é aquilo galera Não faz sentido Ele não vender agora É um jogador Em que ele não utiliza né O cara tá lá No elenco E ele Gostou demais Do nosso projeto né pessoal Vai chegar aqui Pra ser titular Absoluto Do nosso meio campo Vai ser o cara Que a gente precisa ali né É de um jogador Desse que a gente Sentiu falta Na temporada passada Então eles aceitam Ali a nossa proposta E aí Meus amigos Chega uma baita Oferta aqui Pelo Jeremi Mas o Jeremi É um jogador Que não vai sair né pessoal Jogador Lateral direito aqui Inegociável Basicamente né É um cara promissor Jovem ainda Joga de lateral Joga de ala E ainda mais pro Rennes Né galera É aquilo que eu falei A gente vai manter Um certo realismo Aqui né pessoal Eu sei que se chegar A proposta De um time grande Se a gente Tivesse jogando No Preston Se a gente fosse jogador A gente teria interesse Em ir pra um time grande Mas aí galera Vamos combinar O cara jogando aqui Sendo um dos melhores Laterais da Premier League Não faz sentido Ele ir pro Rennes Jogar o campeonato francês né Então não vou nem Abrir negociação Vamos aqui Recusar a oferta E vamos Pro que interessa Que é a negociação Com a grande Contratação Nossa que pode ser Aqui da temporada Tomás Partei Pode chegar Pra reforçar O nosso time Bora lá Agora é torcer né Pra gente ter grana O suficiente Pra pagar o salário Dele Então bora E aí meus amigos Agora é aquele momento De tensão né Pessoal Em que pode faltar Grana Então a gente vai Oferecer um salário Aqui Dentro do nosso Orçamento Galera Mas olha Isso É simplesmente Lamentável Meus amigos O salário do Partei é muito Alto galera A gente não vai ter Grana pra pagar Vamos fazer o seguinte Vamos dar o máximo De salário aqui Que a gente conseguiria No momento Vamos renovar Remover as luvas Do salário dele Ali E aí complicou né Galera Aí complicou Aí é aquele momento Em que falta Orçamento aqui Pra gente Mas vamos lá né Se não der É aquilo A gente vai ter que Sacrificar algum jogador Em busca De trazer Outro grande jogador Aqui pro nosso elenco Então a gente consegue Pagar ali Na casa dos 50 mil libras Semanais Por enquanto né Pessoal Só que ele quer Um pouco mais Infelizmente Pelo menos Nesse momento A gente não vai ter Grana né Galera Lamentável Isso meus amigos Vai faltar dinheiro Eu vou tentar Dar o máximo Aqui de salário Vamos ver o máximo De salário Que é que a gente Pode pagar Vamos ver aqui É o máximo Seria isso aqui né Pessoal A gente não vai ter Grana É Infelizmente né Pessoal Vamos ter que Dar um Standby Aqui na negociação Meu Deus do céu Que situação Galera Que situação Mas calma Meus amigos Sem drama Aliás Com drama Tudo pro nosso Preston Aqui é sofrido Vamos pedir desculpas Aqui pro empresário Do parter E a gente vai ter Que negociar Novamente né Pessoal O problema É convencer O Atlético O Atlético de Madrid De novo né Galera Aí é que tá O que que a gente Vai ter que fazer Agora né Meus amigos Esse é que é o problema De não ter dinheiro Agora a gente vai ter Que fazer um caixa Vamos avançando Os dias aqui Porque a gente Vai precisar Ter um caixa Pra gente Viabilizar A contratação Do parter Então vamos avançar Na data Aqui A pré-temporada Tá rolando A todo vapor Os jogadores Já voltaram Das férias Treinamentos Quentes Aqui E vamos ver Se a gente Recebe alguma proposta Em algum jogador Que a gente Tem interesse Em vender Pra gente Viabilizar A verba Aqui Pra pagar O parter Então bora lá Se chegar Qualquer coisa Que eu mostro Pra vocês E aí Meus amigos A janela De transferências Tá todo Vapor aqui Galera A gente recebeu Umas propostas Aqui E aí Sinceridade Galera Sinceridade Vamos lá Primeira coisa O Brown A gente não vai vender Pessoal Ele é um jogador Muito importante Aqui no nosso elenco É um jogador Que tem a confiança Do nosso Tom Finney Da nossa comissão técnica Da nossa diretoria E é um cara Que já joga Bastante tempo No nosso time É um jogador Que tem identificação Com a torcida Ele A gente não vai vender Pessoal E aí Agora Agora É que são elas Galera Uma proposta Aqui pelo Ledson E pelo Welsh Sinceridade Pra vocês Galera Eu tô propenso A vender os dois jogadores E vou falar Por quê Primeiro Porque o Ledson Na primeira temporada Ele foi importante Mas já na temporada Passada Ele foi um jogador De rotação Ficou mais no banco Do que jogando E não teve muito espaço Então seria uma grana Muito bem vinda Aqui E aí a gente Abriria espaço No meio campo Né pessoal Então a gente venderia O Ledson E traria O Partey O que seria Um up Absurdo De qualidade E aí galera Lembrando que A gente tem Os nossos Meio campistas Da categoria De base Que estão Voltando De empréstimo Então tem Mais isso ainda Então o Ledson Aqui pessoal Eu acho que chegou O momento dele Acho que chegou O momento É um fim De ciclo É um jogador Importante pra gente É né galera Mas a gente vai Precisar sacrificar Alguns jogadores E o Welsh É a mesma situação Né pessoal Tem jogador Da nossa categoria De base Voltando de empréstimo Tem jogadores Da nossa categoria De base Que são zagueiros Que a gente Tá de olho E aqui É um zagueiro Bom que a gente Contratou Mas ele veio Pra composição De elenco Né pessoal E aí A gente pode Adquirir uma Boa verba De transferências Aqui com eles Né pessoal Então eu vou Abrir negociações Negociações Aqui com esses dois Vou tentar pedir Uma graninha a mais Aqui E aí vamos Aguardar a resposta Dos times Né Se a gente tiver Caminho verde Assim que a gente Confirmar essas duas Vendas A gente volta A negociar Com o nosso Partey O que vai ser Uma baita Contratação Né pessoal Então bora lá Vou abrir Negociações Aqui Vou pedir Uma graninha Um pouquinho A mais E aí eu mostro Pra vocês Se tudo der certo E aí meus amigos Então voltando Aqui com vocês Galera Conseguimos aqui Pedir aqui 10 milhões 850 mil Libras Pelo Ledson É 6 milhões E 200 Pelo nosso Zagueiro E chega Mais duas Propostas Aqui pra gente Mais uma proposta Pelo Jeremy Mas a gente Já vai Recusar Né pessoal Nosso lateral A gente não tem Nenhuma intenção De vender E aí galera Aqui também Eu vou ser sincero Pra vocês Tá Vou ser sincero Pra vocês O Samson Chegou Ele teve Alguns bons Momentos Aqui No nosso time Né galera Mas Sinceridade Pensando aqui Principalmente No futuro Do nosso clube Ele é um cara Que ganha Um alto salário Ele não correspondeu E ele até Que se mostrou Interessado Em negociar Aqui com o Vila Real Em jogar a La Liga Até porque A gente comunicou Né pessoal Então a nossa comissão Já fez o comunicado Tem jogadores ali Que foram Comunicados Que vão ser Jogadores Para a rotação Do time O Samson É um desses casos Né Então ele veio Inicialmente Pra ser titulado Nosso time Mas não correspondeu Né pessoal Não correspondeu E aqui Eu acho que seria Interessante a gente vender Conseguir uma boa Grana nele aqui Então bora lá Vamos negociar Vamos ver se o Vila Real Mas ele só vai sair Por mais De 10 milhões De libras Né pessoal Então vamos aumentar Aqui o valor da proposta E vamos ver se o Vila Real Vai topar pagar É meus amigos Bora lá então Que a janela Tá a milhão Pessoal Já começam A ter despedidas Aqui no nosso elenco Né Então O primeiro A deixar o nosso time Aqui é o Ledson Né pessoal Então Negociação concluída Ele topou jogar Lá no campeonato italiano Na Lazio Né A gente recebe Aqui mais de 10 milhões De libras Eu acho que foi Eu acho que foi uma boa Negociação Né pessoal Boa negociação Ali com o nosso Sim galera Sim galera A todo vapor A todo vapor A todo vapor Tinha muito Cumprimenta, o Battle já vai lá Né pessoal, o africano Os dois se conhecem E que reforço, galera Que contratação Espetacular pro nosso Meio campo, eu vou falar um negócio Pra vocês galera Compartendo o nosso meio campo ali A gente dá um salto de qualidade Gigantesco Galera, gigantesco O cara é muito bom É um meio campista completo E chega aqui com moral Pra ser o cara Do nosso time, né meus amigos Comentem aí, deixem aí a opinião de vocês Gostaram dessa contratação? Eu achei simplesmente Espetacular, pessoal E aí pessoal Apresento a vocês aqui O outro jogador em que a gente Contactou aqui E ele se mostrou muito Interessado em vir fazer parte Do projeto Preston, né pessoal Primeiramente, apresenta A vocês Moisés Caicedo Meio campista central Aqui, jogador do Equador E aí galera O garoto Saiu do Brighton Foi pro Liverpool Com aquela esperança De jogar em Clube Grande Disputar Champions League Mas coitado do Caicedo Mais coitado do Caicedo, né pessoal Simplesmente Ele não joga Galera Ele não joga No elenco do Liverpool Então ele já tá lá Tem bastante tempo Sem espaço E aí pessoal É uma contratação Que se ele chega Aqui no nosso clube Ele vem com status De jogador Promissor Pra se titular Por muitos E muitos anos Na nossa equipe Né pessoal E aí eu já tô aqui pensando Imagina A dupla de volantes Nosso Com Caicedo E partei Galera Olha as características Do cara É um meio Campista completo Muito bom jogador É um cara Que sabe chegar no ataque Jogador alto ali E também Tem características De defesa Que é o que mais A gente precisa É um jogador Que tem um bom passe longo Passe curto E seria uma contratação Extremamente interessante E o melhor de tudo Né galera Por um valor Muito acessível Aqui Na casa ali Dos 10 milhões De libras E é um valor Que a gente tem aqui Pra pagar Então bora lá Vamos negociar Com o Liverpool Será que a gente Traz mais um meio Campista aqui Seria sensacional Né galera Então bora lá Então vamos lá pessoal Ofereci aqui Um valor um pouco abaixo Né Eles fizeram uma Contraproposta ali De 9 milhões E 100 mil libras A gente oferece 8 milhões E 500 mil libras E que contratação Que pode chegar Aqui pra gente Né pessoal Um jogador jovem Promissor Muito bom E a gente vai conseguir Fazer uma dupla De volantes ali Muito boa Em que vai ter A experiência E a qualidade Ali defensiva Do Partey E a juventude E todo o vigor Físico aqui Do Caicedo Meus amigos Dois grandes Reforços Pro nosso time Né Então sem perca de tempo Vamos lá negociar O contrato do garoto Vamos lá então pessoal 5 anos de contrato Né É um jogador Que vem Pra ser importantíssimo No nosso projeto Tanto pro presente Quanto pro futuro E aí Ele vai receber Ali um salário Compatível Aqui com o nosso Teto salarial Jogador jovem Promissor Que vai agregar Muitos frutos Aqui pro nosso time Pessoal Tô ficando Empolgado Tô ficando empolgado Com o nosso time Se pensar Que a gente Já tinha trago Alguns jogadores No pré-contrato Na temporada passada E avaliar agora Né galera Com esses dois Reforços aqui A gente traz Dois jogadores Pro meio campo Ali Que era a nossa Posição mais carente Né Em que a gente Mais vinha sofrendo É Principalmente na última Temporada Né pessoal E uma grande Contratação Grande contratação Nosso Tom Finney Vai se mostrando Aquele cara Super antenado Aqui na janela De transferências No mercado De transferências E mais um grande Reforço Pessoal Mais uma avaliação Excelente aqui Pra gente E já comentem Gostaram da Contratação Jogador sugerido Aí pro vocês No campo de comentários Em que a gente Tava de olho Há muito tempo E agora sim Chegou o momento De ele vestir A camisa Gloriosa Do Preston Aqui E eu achei Essa contratação Sensacional Pessoal E aí Meus amigos A janela De transferências Não para Pessoal Tá agitado Aqui O nosso Preston Muito visado Então a gente Tá recebendo Muita proposta Galera Então vamos lá Começando aqui Nossos laterais Obviamente A gente nem vai Abrir negociação A gente não Vai vender Nem o nosso Jeremi E nem o Thomas Né pessoal Então recusada De cara O Brown Também É um jogador Em que a gente Não abre mão É um cara Muito importante Aqui no nosso Elenco E aí galera Veio aqui Propostas Interessantes Ó Vamos lá Começar aqui Uma proposta De empréstimo Pelo nosso goleirão A gente vai Recusar Porque ele é um goleiro Promissor Nosso aqui Que é o reserva Imediato Do Udman Então a gente Não vai vender Galera O Acosta Olha só O Crystal Palace Quer levar o nosso Meio campista Aqui né pessoal Mas ele chegou Na temporada passada Teve bons momentos Fez bons jogos Um jogador Que foi titular Por muito tempo No nosso time Então a princípio A nossa comissão Não entende Que seria muito interessante Abrir mão Do Acosta Nesse momento Então pelo menos Por enquanto Ele fica E aí galera Uma proposta Interessante Aqui Olha só A gente recebe Aqui uma proposta Do Brentford Pelo nosso Da Silva É um bom lateral Né pessoal Foi muito importante Principalmente Na Championship Mas depois Que ele teve Aquela lesão Gravíssima Infelizmente Né pessoal Infelizmente Ele nunca mais Voltou E o Thomas Desde que chegou Assumiu A nossa posição De titular Um titular Da lateral esquerda Absoluto Então aqui galera A gente pode vender Vamos aceitar Essa proposta aqui Porque ele está Em fim de contrato Com o nosso time Né Então Se a gente não vender Agora né Agora aqui É a situação contrária Né Nesse caso É a gente Que está sofrendo Com o fim de contrato Ele está no último Ano de contrato E ele comunicou A diretoria Que não queria Renovar Né pessoal Então Conforme eu falei Se o jogador Chega pra gente E fala que não Quer continuar No clube A gente não Vai fazer Botar empecilho Né Então a gente Vai liberar O Da Silva Aqui Bora lá Então vamos avançar Aqui Ver se a negociação Com ele E o Brentford Vai dar certo É galera Avançando o tempo Aqui Deu certo Então o Da Silva Ele queria sair A gente não Pôs impedimento Então Vai lá Da Silva Jogar no Brentford Se não me engano Ele já Ele Ah não Na verdade A gente contratou ele Do Bristol City Então ele vai jogar No Brentford Agora né pessoal É um bom lateral Foi importante aqui Em alguns momentos Pra gente Mas é aquilo Né pessoal É fim de ciclo Chegou o final Chegou o final Do ciclo dele Aqui No nosso time Então a gente consegue Um bom valor Por ele aqui E já vou mostrar Pra vocês Que tem mais um jogador Em que a gente Tá de olho Galera E aí Vou mostrar Aqui na janela De transferências Que é mais uma Contratação Em que a gente Vai atrás E aí Já mostrando Pra vocês Um possível time Que a gente vai ter Pra temporada Um time Extremamente interessante E aí galera Uma posição Em que a gente Ficou muito carente Na temporada passada Também O Scott Tá muito bem Ali na ponta esquerda Mas a nossa ponta direita A gente teve Muitos jogadores Passando por ali Alguns jogadores Tiveram bons momentos E outros Depois Nem tanto né pessoal E aí A intenção Da nossa diretoria É o que Negociar O Rui E o Danganá E trazer Um jogador aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Que é um cara Extremamente interessante E que vai entrar Dentro daquele critério Que a gente prioriza Né pessoal Conforme eu falei Pra vocês A gente sempre Vai dar foco Para jogadores Ingleses E aqui Do Reino Unido Então meus amigos Bora lá Que a gente vai Atrás de um jogador Do full ranking Muito bom jogador Que seria Extremamente interessante Aqui na nossa Ponta direita Que é ele Harry Wilson Jogador revelado Pelo Liverpool Né pessoal Nunca teve O espaço Devido no Liverpool Mas é um cara Ali Canhotinho Habilidoso Talentoso Que chegaria Aqui no nosso time Pessoal Pra fazer a diferença E com status De ser titular Né Então vocês percebem Que é um jogador De velocidade É um cara Muito técnico Ele é galês Né Ou seja Entra naquele critério Nosso aqui De jogadores Do Reino Unido E o melhor De tudo Galera Ele joga Na ponta direita Joga Na ponta esquerda Joga de armador E está no seu Último ano No último vínculo Aqui com o Furran A gente sempre vai Atrás disso Né galera A gente não é bobo A gente tem pouca verba De transferência Tem Mas a gente faz As negociações Com critério Com inteligência Que então A gente pode pagar Ali Até por volta Dos 12 13 milhões De libras Né Mas nessa negociação A gente vai tentar Envolver aqui O Rui Ou o Danganá Então bora lá Que eu acho Que se a gente Contratar esse Esse Harry E isso aqui Basicamente O nosso elenco Se fecha pra temporada Né pessoal Então bora lá Vamos negociar Aqui com o Furran E aí galera Nosso Tom aqui Com todo o seu poder De convencimento Né Olha isso galera Ou eu poderia Ter pagado Até menos Né Eu ofereci aqui Então a gente Ofereceu O Danganá Nessa negociação Né Mais 11 milhões De libras Aqui Pelo nosso O Wilson E o Furran Topou E por que Que eles toparam Né pessoal Último ano De contrato O Wilson Já não ia ficar E a gente ainda Cede um bom jogador Né pessoal O Danganá Ele teve alguns Bons momentos Aqui no nosso time Mas vamos confessar Galera Nunca foi Aquilo tudo Que a gente esperava Né Então O galês aqui Harry Wilson Pode chegar Com status Pra ser titulado Nosso clube Então bora lá Negociar o contrato Dele Então negociações Aqui Bem avançadas Né pessoal Pra ser finalizado O contrato Do Harry Wilson Aqui Contrato De 4 anos É jogador Que chega Pra ser importante Aqui no nosso elenco Né galera Ele topa Fazer parte Do nosso projeto E é mais Uma contratação Muito boa Ao meu ver Na minha modesta Opinião Galera Já comentem Embaixo Harry Wilson O Caicedo E o Partey Eleva Bastante O patamar Do nosso time A gente teve Que sacrificar Alguns jogadores Tivemos Né pessoal Mas Tudo tem um ciclo Né Então Alguns ciclos Se encerrando Outros começando Mas eu tô achando Que a montagem Do nosso elenco Pra temporada Tá espetacular Galera Tá espetacular Jogador galês Aqui chega Com status De muito bom Vai chegar Pra ser Ponta direita Ali do nosso time Inicialmente E é aquele cara Polivalente Que a gente gosta Né pessoal Se precisar Jogar na ponta esquerda Ele joga Se precisar Jogar na armação Ele joga E é mais Uma contratação Que eu gostei demais Galera Gostei demais Então a gente paga Aqui 11 milhões De libros Mais um De anganar E recebe aqui O Harry Wilson Muito bom Jogador Achei muito Boa contratação E aí Meus amigos Voltando aqui Na central Do elenco A pré-temporada Tá pegando fogo Né pessoal Enquanto os jogadores Estão dando duro Lá pra treinar A parte física Tá bem fisicamente Pra temporada O nosso tom E a nossa comissão Não para de trabalhar Juntamente com a nossa Diretoria Né pessoal E aí Como a gente fez A venda do nosso Zagueirão Welsh Ali né Pra repor a saída dele Olha que negociação Interessante aqui A gente negocia Aqui com o Hull City A chegada do Jacob Greaves Né Zagueirão inglês Aqui jovem De 23 anos É um cara Bem alto Né pessoal Interessante Ali na bola Aérea E aí pessoal O Hull City Teve interesse Em envolver O Thousand Nessa negociação Então bora lá Meus amigos Vamos negociar Vamos negociar aqui O zagueiro chega Pra ser um cara Na rotação Do nosso elenco Né É um bom zagueiro Zagueirão inglês Aqui Contrato de 4 anos Né Contrato a longo prazo Aqui O nosso Tom Informou pra ele O projeto Né pessoal Então ele gostou Bastante E aí ele vem Pra fazer a independência Financeira dele Também né pessoal Sai lá da segunda divisão Vem aqui Pra um time De Premier League Que tá se estrutulando Né Então a gente oferece Ali um bom aumento Salarial pra ele Ele topa fazer parte Do projeto E aí uma boa negociação Né pessoal O Thousand Ele foi comunicado Né Que seria um jogador Apenas de rotação Nessa temporada Ele teve uma queda Muito grande Na reta final Da temporada passada Né E aí como a gente Tá fazendo muitas Movimentações aqui Ele viu Que ele perderia Bastante espaço Então ele vai pro Hull City Lá no Hull City Com certeza Ele vai ser titular E a gente traz aqui Mais um zagueiro Pra composição de elinco Né Pra repor A saída do Welsh Né pessoal Então acredito Que tá ok A gente vende Um zagueirão ali Escocês Traz um zagueiro Inglês aqui Um cara alto Né Jogo de bola parada Jogo de bola aérea A gente pode ter ele Como uma boa opção Aqui Mais um zagueirão Chegando E aí galera Eu vou mostrar pra vocês Que o mercado Tá super agitado Aqui pros lados Do Preston Né galera Então confirmação Da negociação A gente traz um zagueirão Aqui E basicamente De uma vez só Quatro propostas Então o Sporting de Portugal Faz proposta Pelo Carabec O Cabango Recebendo Uma proposta Da Roma É meus amigos É O nosso time Tá avisado Galera Tá avisado O Acosta Aqui galera Ele recebe Ele recebe Ele recebe mais uma proposta De verdade A gente não tem a intenção De vender Mas aqui Essas negociações Eu vou querer ouvir a opinião De vocês galera Vamos lá Vamos ajudar Os nossos auxiliares técnicos No campo de comentários Nos ajudem E agora O que a gente temia Aconteceu Pessoal Vamos lá Vamos ser sinceros Bayer de Munique Fazendo uma proposta gigantesca Aqui pelo Alex Scott Vamos ser sinceros galera Se a gente fosse jogador E recebesse uma proposta do Bayer Ele é um cara que chegou aqui E desde que chegou Foi titular absoluto do nosso time É um jogador galera Que tem só 20 anos Só 20 anos Então ele tem um futuro promissor A gente tem que pensar o seguinte É uma baita proposta É Eu concordo É um valor muito bom A gente pode pedir muito mais Com certeza Se a gente fosse negociar A gente ia pedir Galera Uma coisa que a diretoria Já deixou bem claro Para o empresário Para o Alex Scott E para os outros clubes Por menos de 65 A 70 milhões de libras Ele não sai galera Esse valor É o mínimo Que a gente toparia Negociar O Alex Scott Fora a multa recisória Conforme a gente conversou Se alguém chegar E pagar a multa recisória Ok A gente não vai fazer empecilhos Mas galera Ele é um jogador avaliado Ali em praticamente 50 milhões de libras 56 é uma baita proposta É Em relação ao que a gente comprou Que a gente pagou Muito barato por ele A intenção de trazer Jovens jogadores É para isso né pessoal Para revender no futuro É um bom valor Mas Eu jogo Essa bomba Na mão de vocês Quem está acompanhando A série aí Eu gosto demais Do Alex Scott Galera Eu não queria abrir mão De verdade dele Mas Vamos ser sinceros O Bayern de Munique Um dos maiores clubes Da Europa Vindo querer tirar Um jogador nosso Seria difícil A gente recusar né pessoal Mas Vamos lá Primeira observação A gente não vai vender Por esse valor Então a gente abriria Negociações E pedia um valor Mais alto Até porque A nossa comissão De avaliação Ali está Relatando Que a gente Poderia pedir Até por volta Dos 80 milhões De euros Decisão complicada É uma boa grana Galera E aí Com esse dinheiro Daria para a gente Trazer mais reforços Mais um pacotão De reforços Aqui para a gente A gente tem que pensar O seguinte pessoal Se a gente segura ele Pelo menos Mais uma temporada Na próxima Daria para a gente Vender ele Por mais de 100 milhões Facilmente galera Com certeza Daria para vender Por mais de 100 milhões E aí tem outra questão Não é apenas vender Ele é um jogador titular Absoluto do nosso time pessoal Absoluto do nosso time E aí se a gente Vendesse ele A gente teria que trazer Um jogador De um alto nível Para substituir Então ou seja A questão é Vender ou não vender E se vender Quem trazer para o lugar Porque não basta né pessoal Não adianta a gente Receber aqui uma boa grana E aí não trazer Um cara de alto nível Lembrando A gente é um time De Premier League pessoal Olha como que a gente Sofreu na temporada passada Tem que ter elenco Tem que ter bom jogador Então Essa dúvida Vou querer compartilhar Aqui com vocês Não vou avançar mais No episódio Porque eu quero Chuva de comentários aí Quem quer Vender o Alex Scott Coloca aí Quero vender E quem quer Que mantenha ele Coloca aí Que ele é ídolo E ele tem que ficar Galera E aí Quem der a opinião De vender o Alex Scott Quem a gente Traria no lugar Tem que ser um bom jogador Né pessoal Tem que ser um bom jogador Porque o Alex Scott Ele é Crack aqui do nosso time E aí Outras situações também O Cabango Será que a gente Poderia vender ele Galera E tentar ir atrás De um outro zagueiro Quem sabe A gente trazer um cara Até de mais nome De mais peso Mas com mais experiência Para ajudar a gente Na zaga O Cabango Ele é muito querido Da torcida Né pessoal Foi uma das primeiras Contratações aqui Também do nosso projeto O jogador galês Aqui é um bom zagueiro Já teve momentos ruins Sim Mas na maioria do tempo Ele foi bem Né pessoal Mas É uma bela proposta Também E o Acosta Aqui também Mais para composição De banco Mas deixem aí A opinião de vocês E agora galera Seria um pacotão De vindas E aí Se a gente vende Esses jogadores aqui A gente teria que trazer Um baita jogador Para substituir o Acosta Teria que trazer Um baita zagueiro Para ser titular absoluto E se o Acosta Saiu O Acosta Né pessoal Ainda mais que a gente Acabou de fazer Duas contratações Para o meio campo Não sei se ele iria Fazer tanta falta Assim mais Para ter no elenco É importante né Então no meio campo A gente tem ele Tem o Brown E tem o Whitman E tem o nosso O nosso meio campista Agora que me fugiu O nome Que eu até esqueci Aqui agora né galera Que veio Dos Estados Unidos Então Vou deixar a bronca Com vocês Enchem o vídeo De comentários Comentem aí Será que a gente Vende o Alex Scott Ou ele é inegociável Ou ele só sai Pela multa recisória Vamos combinar né pessoal Bahia de Munique É Bahia de Munique É outro patamar né Então Vou deixar essa bronca Com vocês Então A proposta Tá aqui Tá na nossa mesa E a comissão técnica Vai avaliar Juntamente Com a nossa diretoria E juntamente Aí com vocês No campo de comentários E por enquanto O nosso time Se desenha dessa forma Um baita time Pessoal Já dá pra gente Ter uma esperança Renovada Em fazer uma belíssima Temporada Então comentem aí Sobre tudo Sobre essas propostas Sobre as contratações Que a gente tá fazendo né Então muitas chegadas Muitas saídas Janela de transferências A milhão aqui E no próximo episódio Tem muito mais Janela de transferências Tem o restante Da pré-temporada Tem amistosos E aí possivelmente No próximo A gente já estreia Na nova temporada Da Premier League Galera Então Vou deixar a bronca Aí com vocês Mandem aí no campo De comentários O que a gente poderia fazer Enquanto isso Vou ficando por aqui No episódio de hoje Então quem é novo no canal Tá chegando aqui Caindo de paraquedas Aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo Ao canal CrisGamer Aqui né pessoal Muito conteúdo de FIFA Esse é o nosso Modo carreira principal Aqui comandando o Preston Reerguendo o gigante Né Esse é o clube Que foi o primeiro time Campeão inglês Né pessoal Bicampeão inglês Consecutivo Bicampeão da FA Cup Então é um clube Muito tradicional Então a gente tá aqui No comando desse Tradicional clube Reestruturando Em busca De buscar Pela primeira vez Uma inédita Premier League Né pessoal Essa pré-temporada Aqui tá sendo boa A gente já trouxe reforços E a janela de transferências Continua Extremamente Movimentada Né Então deixem a opinião De vocês Eu vou olhar todos os comentários E no próximo episódio A gente dá sequência Aqui a janela de transferências Então ativem todas as notificações Por enquanto Vou ficando por aqui Um abração Falou E fui Fui Tchau 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 Tchau